Olha que maravilha da Paraíba Praia do Bessa Paraíba João Pessoa A gente está indo para lá Está vindo para cá Talvez sua vida esteja agitada Igual esse mar Quando nós confiamos em Deus E acreditamos Deus Vai nos guardar Em nome de Jesus Cristo Se a vida está agitada Confia em Jesus Cristo Que Deus Ele vai acalmar a tempestade Então muitas das vezes nós estamos passando dificuldade A vida está assim Nossa vida está agitada Mas o Senhor Jesus pode acalmar todas as nossas vidas Com essa mensagem aí é o seu coração Vamos pegar aqui na água Vamos levar um pouquinho na água do mar Um pouquinho Vamos levar um pouquinho na água do mar Opa Todo tonto já Com essa água O maravilha Tirar as maresias Que tem sal pra queimar Toda a maresia do corpo aí